Oi, oi minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom sábado, bom final de semana pra vocês, tá? E hoje eu vou mostrar um pouco do que eu vou fazer, tá certo? Da minha rotina, tá? Vou colocar os lençol pra lavar, porque tá um sol bem bonito hoje. Aí eu vou colocar os lençol. Ontem eu lavei roupa, mas não tinha mais espaço no varal pra colocar, né? Aí hoje eu vou lavar, vou ter que ir lá embaixo comprar verdura e vou mostrar pra vocês também, tá? Pratinho sujo de ontem. Comprei aquela pizza, essa pizza aqui, ó. O café da gente ontem foi isso. Aí vou fazer, acho que vou fazer lasanha hoje. Aí deixei ali a carne descongelando. Ontem a gente fez feira, ó, a bagunça que tá. Aí comprei sabão em pó, esse aqui, sabão em líquido. Comprei aquela mesma marca que eu tô... Que tem ali, né? Só que é verde e esse é azul. Comprei esse bom ar de lavanda. Comprei essas quatro buchinhas pra passar o mês. Se desadora, até eu gosto. É bem bonzinho ele. Comprei acetona, algodão. Aquelas três... É... Água sanitária. Tinha duas ali, só comprei mais uma pra complementar. Comprei aqueles dois sabão. Aliás, aqueles... Esses dois até a gente tem aqui, dessa marca Troia. E é isso, minha gente. Eu não sei vocês, mas eu só compro assim. Eu vejo o que é que tá faltando. Só pra complementar. E mesmo assim, tá tudo caro, né? Aí acho que deu seiscentos e pouco. Foi porque a gente coloquei algumas carnes, né? Queijo. Aí ficou mais caro. Mas se não fosse isso, acho que ia dar bem menos. E olha que eu não compro feijão, arroz, macarrão, essas coisas. Porque já vem na feira. Olha, minha gente do céu como tá. Tá um sol bem bonito, ó. Minha gente, olha o sol como tá. Quente que só. Minha gente, acabei de chegar, ó. Comprei essa bolacha, que é bem boazinha. Comprei esse chuchu. Tomate eu gosto de comprar assim, porque não se perde rápido. Comprei essas batatinhas, cebola, essas cenouras. Cada um, um coisinho, um negocinho desse foi dois reais. O coentro. E comprei esse tempero que tava precisando. Essas três maçãs, cada um foi um real. Comprei esse melão. E comprei esse mamão. Deixei a água escorrendo. Agora vou estender essas roupas, ó. A rala já tá molhada. Ainda tem água ali, eu vou varrer e lavar. E estender. Minha gente, tirei o lençol da cama. Aí falta arrumar aqui. Essas bagunças. A sala também. Falta dar um jeito aqui. Tá cheio de pó de cana. Acho que vocês estão vendo, né? Cheio de pó de cana. Já estendi a roupa ali. E tô... É... Fazendo... É... A carne moída pra fazer a lasanha. Bom, minha gente. Já meio que organizei aqui a sala. A cozinha, como vocês podem ver, tá organizada. Os pratos tá ali lavadinho. As roupas tá no varal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? Um beijo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. E arrumei a cama também, minha gente. Ó, tá toda arrumadinha. Como vocês podem ver. Tá tudo arrumadinho. Porque fica a claridade ali, ó. Tá bem arrumadinha a cama. Ó, como meu cabelo tá todo espetado. Acho que eu vou lavar ele. O sol tá muito quente aqui. Aí vou colocar a hidratação da escala. Aí depois eu tiro e lavo e passo hidratação. É, pra não ressecar as pontas, né. Que nem eu já falei a você. Que é o pré-pull, tá? Bom, minha gente. Tô passando aqui pra finalizar o vídeo, tá certo? Tô assistindo o filmezinho aqui, ó. Como vocês podem ver. Já escovei o cabelo. Lavei tudinho. Tá certo? Pintei a unha também. Bem, um esmalte bem clarinho, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo. Se cuidem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.